Abertura Alexandre Gameiro, bem-vindo, boa tarde, obrigado pela presença. Uma mesa repleta aqui para a gente falar sobre ventosa terapia. Explica para a gente que técnica que é essa, Alexandre. A ventosa terapia é uma técnica já milenar, podemos dizer. Oriental? Olha, é uma técnica que tem uso nos fundamentos orientais, sim, mas foram usadas por outras regiões do mundo todo, né? No Egito Antigo, na China, na Coreia, tem outros lugares, tribos antigas usavam a ventosa terapia. Então, dependendo da evolução e das regiões, usavam artefatos que combinavam, que tinham na região, que tinham facilidade de usar na região. Existem até inscrições em cavernas que demonstram que o homem primitivo também usou a ventosa terapia. Exaltrizava? Isso. Incrível isso. Aliás, assim, eu brinquei, né? Que a gente tem várias coisas aqui, vários elementos, né? E dá para realmente fazer a ventosa terapia com muita coisa. Sim. Isso aqui é um chifre? O que é? Sim. Existiam tribos antigas que usavam o chifre como ventosa, né? O qual faziam o vácuo através de sucção pela boca, né? E tamponavam imediatamente, né? Eu falei para vocês que eu já fiz a ventosa terapia, mas eu fiz com o tradicional, né? Que acho que é esse aqui. Essa é de borracha. Essa é de borracha. É uma ventosa de borracha. Tá. Que é a mais comum. É mais suave, né? É um tipo mais suave, né? A ventosa de acrílico é um tipo mais moderno da evolução da ventosa. Essa aqui é de acrílico. Isso. Perfeito. E para que serve, Cláudio? Qual que é a finalidade da ventosa terapia? A ventosa terapia, na verdade, ela é utilizada para qualquer tipo de dores ou desequilíbrios que geram doenças. Vamos pensar assim. Então, quando você aplica a ventosa terapia, você quer um vácuo nessa região. Então, você produz um efeito de uma atmosfera diferente aqui. Então, você traz a toxina para a superfície. É como se você puxasse aquela toxina, é isso? Aquilo que está fazendo mal para a pessoa. Isso. Os vasos capilares se abrem, os poros se abrem e as células mortas vêm para a superfície. Quando eu fiz a ventosa terapia, eu estava com as costas travadas. Realmente, né? Eu fazia acupuntura na época, né? E a minha acupunturista também, né? Detinha a técnica da ventosa terapia. Ela falou, Rafael, deita aqui. Fica de bruxo, vamos fazer diferente hoje. Exato. Porque a região onde tem a dor, existe uma estagnação de sangue. De energia. Quando você aplica a ventosa, você promove essa liberação. Ela trabalhou justamente na região lombar, que era onde doía. Exato. Onde a dificuldade estava maior, justamente para a locomoção, para o meu mexer. Não conseguia ficar realmente assim, de forma ereta, paradinho ali, né? O ideal é trabalhar justamente na região da dor, onde está o problema? É sempre assim? Depende do que ocasionou essa dor. Primeiro, o profissional tem que fazer um diagnóstico. Entendi. Diagnóstico energético do paciente. Essa dor lombar pode ter vindo de uma situação qualquer, de um movimento que você fez errada na mente, ou de um distúrbio, por exemplo, do intestino. Pode causar uma lombalgia. Entendi. Ou até, né? De disco. No caso, se fosse do intestino. Então, eu vou trabalhar o local e mais equilibrar os meridianos envolvidos. Aí seria no ponto o intestino. É como se fosse os pontos da acupuntura. Exatamente. Nós usamos meridianos. Ao longo dos meridianos, eu posso usar ventosoterapia, né? Promovendo uma tonificação energética nesse meridiano, ou uma sedação, ou usando pontos específicos para trabalhar isso que eu quero. E também posso trabalhar a região, liberando aquela estagnação que existe no local. Tá, vamos começar a trabalhar. Então, a gente vai desenvolver mais a conversa. Só tem uma outra curiosidade aqui. Sim. Porque eu estou vendo que você vai esquentar, vai aquecer alguma coisa. É isso mesmo, né? Tem três tipos de ventosa, de aplicação de ventosa. A ventosa de fogo, né? A ventosa molhada, que é feita com bambu. E a ventosa através da sucção, que nós temos essa bomba que já faz a sucção. Essa aí já é uma bomba técnica própria para isso? É uma evolução coreana, né? Então, você faz a sucção. Na mão do Alexandre tem a outra, então, também. Você vai fazer qual para a gente hoje? Posso usar um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada? Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos usar a ventosa. Aquela ventosa, na verdade, de bambu. Na verdade, o ideal dela é se usar uma água fervente. Pode-se usar, por exemplo, uma erva junto, para usar o fitoterápico junto, né? Então, é um pouquinho mais delicado para usar nesse momento. Mas a ventosa de fogo pode ser usada, por exemplo, com o vidro, né? Com a ventosa de vidro, que tem a facilidade de ter as bordas bem lisas. A ventosa de cerâmica também. Se eu visse, justamente, essa cerâmica aqui na mesa, imaginar que fosse um vazinho, né? Que não seria utilizado para fazer ventosa, né? Exato. A ventosa de cerâmica, ela funciona tão bem quanto a de vidro. O fato que pede em relação a essa, que essa eu tenho visual. Eu posso verificar a característica da pele e ver a pigmentação da pele para fazer um diagnóstico disso. A pessoa tem medo de se fazer ventosa ou terapia porque acha que fica roxo. Fica roxo? Fica marcado mesmo? Dependendo da toxicidade que tem na região. Esse é um diagnóstico. Depende da doença, da patologia, é isso? Exatamente. A coloração da região me mostra o fator patogênico que tem ali. Quanto mais escuro, seria essa a explicação? Exatamente, exatamente. Então vamos lá, então. Deixa eu só... Deixa eu com você, então, Alexandre. Vamos ver. Vamos fazer a ventosa... Vai explicando para a gente como funciona. De fogo, né? Eu vou gerar, na verdade... O calor. Espera aí, que esse aqui... Tá vazando um pouquinho aqui. Tá vazando um pouco aí? Quer mudar para outra por enquanto? É. Opa. Não, não vai dar certo. Vamos fazer direto com o isqueiro mesmo? Tá, perfeito. Só esquentando, então, o vidro. Então, eu gerei já o vácuo dentro do vidro, né? Segura, sim? Exato. Geralmente, nos consultórios, a pessoa fica de bruxo, fica deitada. Exato. O deitado facilita eu articular o movimento, pelo exemplo, pelo meridiano da bexiga, né? Tá certo. Onde tem vários pontos importantes para trabalhar, por exemplo, problemas de coluna, problemas respiratórios, problemas de coração, né? Entendi. Problemas que envolvem, pelo menos, de rim, bexiga, lomboalgeia que envolve, pelo menos, do intestino, né? Então, aqui, por exemplo, posso usar, trabalhar um movimento de problemas na escápula, né? Ou problemas de ombro, que eu posso, por exemplo, utilizar... A pessoa dormiu mal, tá com dor nas costas, carregou peso demais, torcicolo, uma atividade física que não deu certo, não foi bem realizada. Exatamente. Tá. Uma bursite, por exemplo, de ombro, né? Pode usar essa ventosa de sucção, né? Trabalha-se o corpo inteiro, Alexandre, ou não? Geralmente, nas costas. Eu posso trabalhar qualquer parte do corpo. Entendi. É que as costas, na verdade, têm pontos muito especiais, que trabalham patologias e desequilíbrios do corpo. Não é por questão da própria, da rigidez da pele nas costas? E a gente tem parte que é mais firme, né? É isso. Que a pele é mais firme. Depende do problema gerado. Problema de hipertensão, nervosismo, geralmente o desequilíbrio que começa na parte frontal do corpo vai para as costas depois. Entendi. Então, dependendo da região, por exemplo, problemas de estômago podem causar dores mais na região torácica. Você pode pensar que é alguma coisa na coluna, mas são derivados problemas gástricos. Quanto tempo a pessoa fica com a ventosa? A ventosa, a aplicação de ventosa, normalmente é de 10 a 15 minutos na região. Se eu não for fazer movimentos deslizantes. Como assim, movimentos deslizantes? Eu posso usar óleo e fazer movimentos deslizantes, porque eu posso usar a massagem nesse momento também. Ou ao longo do meridiano, ou só, por exemplo, movimentos de relaxamento da região. Por exemplo, da escápula, ou do ombro, ou da cervical, do trapézio. Então, esses movimentos deslizantes podem liberar essa musculatura, essa contratura muscular. Só perguntar sim ou não aqui. Está sentindo dor? Não, não. Pronto. Nossa modelo aqui já falou que não está sentindo dor, né? Naturalmente vai ficar marcado, Alexandre. Então, essa coloração que você está vendo, é possível verificar também, né? Essa do ombro, né? Exatamente. O vidro também dá. Está vendo que tem uma cor bem clara aqui, não tem problema nenhum, né? Aqui tem um pouquinho já de... Como ela faz muita ginástica, geralmente tem um pouquinho mais de tensão nos ombros. Você vê que tem um pouquinho de coloração diferente aqui. Isso indica que poderia ter uma inflamação nesse local, é isso? Não indica ainda a inflamação aqui. Tá. Mas quando tem um tipo de inflamação, a cor fica bem violácea, né? Em quanto tempo sai essa coloração? Então, depende do grau da toxicidade, né? Normalmente, uma semana some, a não ser que seja uma coisa mais grave. Eu fiquei marcado, né? Fiquei com uns belos pontos nas costas e em uma semana sumiu. Acho que menos de uma semana até. Usa-se outras técnicas em conjunto, normalmente. E aqui se usa muito a sangria. Por exemplo, se tem uma região muito tóxica, você pode retirar sangue dessa região e eliminar essa toxicidade de uma maneira mais ativa, né? Então, retirar esse sangue tóxico daí. Vamos tirar já essa, então? Para a gente mostrar como... Ah, isso aí é bem suave. Essa é só apertar, quer dizer, injetou o ar de novo, né? Isso. É só injetar o ar de novo. Exatamente. Você vê que a coloração está leve. Está leve. Isso aqui não vai ficar nem marcado. Dá para ver o ombro dela ali marcado. Essa aqui eu vou tirar e vai fazer, ó. Um pouquinho. Tá. Perfeito. Não senti o dor nem agora. Também não. Por conta que acabou de falar que não. Essas aqui já tem uma. O que são essas? Essas também geram um tipo de vácuo com movimento diferente, ó. A opção de trabalhar com calor ou sem calor é pelo tipo de pentosa? Só pelo vácuo que você vai gerar nela. Tá. Não importa a temperatura nesse caso, então, Alexandre? Temperatura nenhuma. Nada. Porque tem técnicas também de mocha, isso, né? Isso. Você acaba esquentando a região, né? Na verdade, quando eu faço isso, eu estou querendo tirar algo que está estagnado, né, Rafa? Entendi. A mocha vem depois, colocando algo puro no local. Então, eu vou colocar uma energia de fora para dentro. Tá. Aqui eu estou movimentando a estagnação que está no local e retirando algo que está parado ali. Tá certo. Tem contra-indicação de alguma forma? Não, é bom senso, né, Rafa? Se você tem um problema de pele, se você tem um inchaço, um edema que você não pode fazer em cima, então, é bom senso do profissional, realmente, né? Idade para trabalhar, criança, por exemplo, pode fazer também. Criança, por exemplo, você pode usar uma coisa mais leve como essa. Mais leve, né? Essa aqui também, né? Essa tem magneto, né? Essa aqui é só para mover o... Ah, essa aqui tem magneto. Tem uma pontinha aqui, gente, ó. Essa é mais leve para o idoso ou para o... Essa azulzinha aqui tem magneto. Magneto negativo e positivo, né? O vermelho é positivo. Ah, é diferente. É, quando eu gero um movimento elétrico entre as duas. Entendi, perfeito. Se eu uso em cima de um meridiano, posso promover esse fluxo energético ao longo do meridiano. Tá certo. Ou da retirada de dor que está num ponto específico. Tá, gente, nós estamos apresentando para vocês, então, essa técnica, né? Mas, acima de tudo, né? Procurar um profissional capacitado, né, Alexandre? Não tenha dúvida, né? As pessoas até utilizam copos e tal. Tem que tomar cuidado com o tipo de material que você usa e tem que ter técnica, tem que ter sabedoria sobre o assunto. Se não, vai acabar gerando problema, né, Alexandre? Não é isso que a gente tem, né? Então, tem alguns casos onde você precisa ter a técnica objetiva para o assunto, né? Então, o profissional tem que ter a base técnica para aplicar isso daqui com segurança. Tá, então, Alexandre Gamero, mais uma vez, obrigado pela presença, né? É uma técnica curiosa, gente, mas que funciona, tá? Eu sou prova disso, né? Outras pessoas fizeram uso aqui. O Claudio Germano estava com a gente também aqui, né? Falou que já fez uso, inclusive, da ventosa terapia. Resolveu também a situação. No meu caso, tirou a dor de forma imediata. Realmente. Ele libera essa estagnação de uma maneira muito rápida. Tá aí. Alexandre Gamero, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a nossa modelo. Ó, segue com a ventosa nas costas aí, né? Essa de... Borracha. Borracha. Essa é mais levinha, né? Essa é mais suave para criança, para um idoso, para quem tem a pele muito delicada. Tá legal. Vamos fazer intervalo, então, gente? No próximo bloco tem dica de cinema, né? Muita gente já está curtindo aí, aproveitando o final de semana prolongado, já pegando a estrada. Mas você, que vai ficar em casa, vai ficar na cidade, nada de marcar bobeira, ficar moado em casa, hein? Tem muitas estreias, tem belos filmes surgindo por aí. E a dica daqui a pouquinho com o Lucas Mendes, o diretor crítico de cinema, num bate-papo descontraído com a Maria Cândida. Então, não sai daí que a gente já volta.